Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente Nós estamos aqui na Governador Parigô de Souza Com a Avenida Castelo Branco, pessoal Olha aí ó Bosque do Índio Aqui fica Castelo Branco E nessa aqui, Governador Parigô de Souza Onde está tendo essa feira pessoal, feira de domingo E nós estamos aqui mais um dia registrando pra você aqui Essa feira de domingo, hoje 31 de dezembro Último dia do ano de 2023 Já quero desejar a vocês um feliz ano novo Todos vocês que estão assistindo ao vídeo agora Um feliz ano novo, cheio de bênçãos, saúde, realizações, sucesso Tudo de bom pra cada um de vocês E nós vamos entrar aqui mais um dia Na feira de domingo aqui Hoje está um pouco reduzido Vamos dar uma entrada pra ver como é que está a feira hoje aqui dentro É, parece que tem menos ou tem mais, vamos ver né E a gente vai estar junto Dando uma olhadinha e conferindo essa feira aqui Vem comigo E vamos dar uma olhada nessa feira de domingo aqui Em Iumarama E essa feira tem de tudo pessoal Olha, tem até frango Olha que legal Tem um frango Tem um frango assado ali Tem um artesanato aqui também Como não pode faltar né O pastel também Tem uma banca menos aqui Dá pra ver né Que tem uma banca menos Aqui sempre fica uma banca aqui Bem aqui Mas tem bastante gente Estamos bem cedo aqui hoje, domingo Registrando mais uma feira aqui pra vocês Como você pode ver Aqui já começa a aumentar um pouco mais o movimento Das pessoas Como sempre não falta gente Aqui no pastelzinho O pastelzinho de feira é muito bom Sempre tem um movimento de pessoas E nós aqui registrando pra você mais uma feira pessoal De domingo Aqui é o estado de Iumarama No bosque do índio Olha aí que maravilha O pessoal tá chegando Olha a goiaba Olha só pro cílio Sem óleo de comida Sem óleo de comida Sem óleo de comida Só se for Legal né Legal né Vai Olha só Pai Avalik 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 O af forced Domingo dia 31 31 de dezembro A gente está Mais um dia de feira Olha as plantas bonitas Mais uma feira de domingo Tá bom, meu irmão, tá bom? Olha o mamão Deixa eu ver o mamão aqui Olha o mamão É bem grande E o mamão? É, mas aquela é a mamão Com a elizinha lá Aqui a rúcula Almeirão E alface Podia ter uma plantação Não sei como é que é É, eu estou sempre nela Olha as maçãs Olha a maçã do tamanho Pepeira Ameixa Desce adubi Não Meu Deus Oh meu Tudo É, eu É, eu Puro É, eu Segredeiro É É, é O dia meu Com o ator É, eu Não sei o que é 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 Aqui é a outra banquinha do pastel E a partir de maneira eu vou me dar meu Olha os bolos Olha quem é as plantas Olha o tamanho dessas abóboras aqui ó É, mas ela é churinha, é dozinha Peguei uma assim, que é só comer muito fofo Tamanho dessa abóboras, gente É verdade Cafézinho na hora Cafézinho Cheiu todo showed vez em como eu stora Vocês gostam de falar Deixa um tom Sem pressão Bom Aqui Aqui E Acцион Porque 'll Where What What Going Quн